Roda, roda, depois se senta Em cima do prato da lâmpida Pra descansar Eu sou a lâmpida E as mulheres É as mariposas E fica dando Vorta em volta de mim Em cima do prato da lâmpida Pra descansar Aí! O acompanhante No ritmo certinho Que coisa boa Parabéns Obrigado Que ritmo gostoso Gostoso, é isso aí Que coisa gostosa É um gosto de samba Pelo ritmo aí Eu pergunto O senhor foi sambista? Gostava de carnaval? Bom, eu nasci no segundo dia Fiz carnaval Sempre gostei de carnaval Mas assisti de longe Entraram no meio da multidão Eu não entrava não Porque eu nunca gostei De aperto Nunca gostei Muito apertado Então eu gostava de assistir o carnaval De longe De perto não O único carnaval Primeiro e último carnaval Que eu pulei Na Avenida Presidente Vargas Presidente Vargas Ah, Niterói Niterói 49 Foi o primeiro carnaval E o último Assim mesmo que eu tava Opa, lelê Seu Jorge Qual o seu nome completo? Meu nome completo É só Jorge Suárez Meu pai Sou médico Com o nome dele Meu nome verdadeiro É Jorge Suárez Passério Esse é o verdadeiro Meu nome E qual a sua idade hoje? 95 anos Meu Deus do céu Gente, olha aqui 95 anos Eu tenho 95 anos? São de 12 Você vê ele de 29 Olha aí De 29 Tá quase completando Agora um século Meu Deus do céu Ó Meu pai morreu 60 anos Ninguém chegou Onde eu cheguei Minha mãe foi de 37 anos Meu pai 60 Maravilha Depois de 1070 77 Seu Jorge Suárez 95 anos de vida E faz aniversário Que dia? 12 de fevereiro de 29 12 de fevereiro 96 de fevereiro É aqui Muita quilometragem Mas o motor Tá funcionando bacana ainda Tô gostando de ver Tá tomando meu chope Aí Aí Isso faz bem É isso aí Maravilha É porra Ô Seu Jorge E o senhor Que frequenta Santa Maria Madalena Há quantos anos? Desde 1952 Eu me casei aqui No dia 21 de junho de 1952 Na igreja Santa Maria Madalena Com o padre alemão Era alemão na época José Nolte A casa parou que era do outro lado Parece que era vizinho Dona Pipina Não morava Dona Pipina E sua esposa Como chamava? Sua esposa? Gilda Gilda Essa sua história Com Madalena Já tem 72 anos E filha de quem Ela? Poxa vida Hein Jorge? 21 de 1952 72 anos Ela é filha de quem? Gilda é filha de quem? A filha de criação de Bil Bil A mãe original Ah Clotilde Clotilde Ferreira Sampaio A família Sampaio Do Imbé Ela era a prima Do Imbé Ela era a prima Da esposa Irmão dela Do Joanico Magdala Magdala Era a prima da Magdala Sampaio Ó E eu tive a honra De na Câmara Municipal De na Câmara Municipal Como vereador Ter sido autor Do projeto Que deu ao senhor O título de cidadão Madalenense Exatamente Em reconhecimento E gratidão A tantos serviços Prestados pelo senhor Ao povo E ao município De Santa Maria Madalena Cujo de história Remonta A época de Juscelino Kubitschek Café-lei Leite-café Café-filho Café-filho Amaral Peixoto João Cleol É isso aí Trabalhei com esse pessoal Todo Raul Pinheiro O presidente Da comissão Esse homem tem história Hein E agora me diz Time de futebol Qual o time Que é o time Do seu coração Vasco Flamengo Aí me dá a mão Me dá a mão Me dá a mão Ó Nós estamos líderes do campeonato Isso Faço quarenta e sete pontos É Isso aí Uma coisa assim Tá muito É Ó Seu Jorge É tanto ponto Que eu já me perdi Maravilha Ó Hoje Uma sexta-feira Cinco de julho Dois mil e vinte e quatro Eu estou aqui Com o seu Jorge Ele com o Gerro E com a filha Vieram almoçar No restaurante Casa de Madeira Em Santa Maria Madalena Um prazer estar com vocês Sempre muito bom vê-lo Saúde Paz Prosperidade E vamos rumo aos cem Muito obrigado Muito obrigado Ó O senhor fazendo cem anos Vamos parar a Madalena Com a banda de música Vai O senhor vai ver Vai ser uma festa tremenda Eu me lembro do tempo Do Armando Armando Barcone Isso É isso O homem tem história Ó Um abraço Até a próxima Valeu Então tchau Saúde Muita paz